Fala pessoal, Pizani da Ark na área e hoje a gente vai responder a uma dúvida da Isadora Baruck e como é uma dúvida aí que demanda bastante explicação, a gente tá fazendo um vídeo só pra explicar ele, tá bom? Ela perguntou pra gente qual que é a diferença entre os padrões ali MVC, MVVM, DDD e os padrões de projeto do Goff que a gente vem ensinando nos nossos últimos vídeos. Ela também queria saber por que muita gente usa isso tudo junto. Partiu responder essas dúvidas? Então aguenta aí! Bom pessoal, antes da gente começar esse conteúdo, eu queria deixar aí uma abertura pra você pra mandar pra gente via comentários ou via mensagem direta, não importa. Pedidos de conteúdo, dúvidas, fiquem à vontade aí pra tá mandando pra gente, isso vai ajudar demais o nosso canal, tá? E a gente quer realmente contribuir com você que acompanha a gente. E aí respondendo a dúvida da nossa amiga, existem na verdade três tipos de padrões, existem mais, mas são três aí que são os mais difundidos, os fundamentais, tá bom? Que são aí os padrões de projeto, os padrões de arquitetura e as abordagens arquiteturais, tá bom? Falando de padrões de projeto, que é o que a gente vem trazendo no nosso conteúdo. Padrões de projeto, eles são padrões que resolvem problemas específicos, tá bom? Então, por exemplo, como a gente já falou, né, um problema ali de memória, que eu queria economizar memória, eu vou subir muitos objetos em memória, eu preciso de um padrão pra isso, uma estrutura pra simplificar o acesso a uma estrutura complexa ali de objetos, de negócio, dados, etc. Ou então pra construir algum tipo de objeto, como a gente já falou, por exemplo, construir uma estrutura de árvore. E por aí vai. Ele resolve um problema específico que alguém já teve no passado e usou aquilo ali várias vezes pra solucionar aquele problema. Então, é uma forma padrão de se resolver um problema específico e normalmente pode ser até ligado ali a um problema de negócio, tá bom? Há uma necessidade, pode ser um requisito não funcional também, mas em geral tem muita ligação ali com uma necessidade de negócio. E o padrão, ele resolve um problema, tá bom? O padrão de projeto, resolve um problema de projeto. Bacana? O segundo tipo de padrão é o padrão arquitetural, tá? Que é o caso de cliente servidor, MVVC, MVM, entre tantos outros, tá bom? O padrão de arquitetura, o que ele faz? Ele define as camadas que uma aplicação vai ter. Então, ele dita ali, em geral, quais são as camadas e as suas responsabilidades, né? Camadas menores e maiores ali, como elas se falam, que tipo de código vai ter dentro dela. Então, é um padrão de arquitetura. Ele vai valer pro projeto inteiro, não só pra um pedacinho. É por isso que, às vezes, a gente junta ali o uso, né? Coloca um padrão de projeto em cima de um MVC, de um MVVM ou de qualquer outro padrão arquitetural, né? É muito comum você ver um padrão de projeto sendo usado em cima de uma arquitetura, em cima de um desenho arquitetônico ali que já tem algumas camadas e você se confunde, né? Eu falo, poxa, mas tô usando um padrão A e um padrão B e não é bem isso. Na verdade, é como a gente acabou de falar. São padrões, tipos de padrões, diferentes, tá bom? Então, concluindo o padrão arquitetural, ele serve pra facilitar depois até no entendimento do código, né? Entrou um membro novo na equipe, você explica como o código tá estruturado, você explica onde vai cada código, né? É nessa camada que você trata erro, é nessa que você se conecta com dados, é nessa que você faz a interface com o usuário, né? Enfim, é uma forma de deixar padronizado aonde o código tá. Isso torna fácil manutenção, torna fácil a entrada de pessoas no time, torna fácil troubleshooting, né? Caso de erro e por aí vai, tá bom? É um padrão estrutural mesmo, pra dar ali o mapa de como a aplicação vai ser construída, de onde vai tá cada coisa. Bacana? E aí a gente tem um negócio maior, abordagens arquiteturais, tá bom? Que é ali, no caso do DDD, né? Do MDA, de SOA e por aí vai, tem vários também, tá bom? E cada um deles tem um protagonista diferente, né? Então, por exemplo, no caso do DDD, quem que é o protagonista no DDD? É a camada de domínio, né? É ela que trata todo o negócio, ela é a protagonista no DDD, né? Precisa de todas as outras camadas ali, claro, mas ela é orientada a domínio, né? E o domínio é um negócio muito forte. Então, assim, é importante você observar que uma abordagem arquitetural, ela vai além do padrão de arquitetura. Ela dita como a aplicação vai ser desenhada lá no comecinho, né? Depois, como ela vai ser construída, como ela vai ser testada, como ela vai ser entregue, tá bom? Então, tem tudo isso, uma abordagem arquitetural, um negócio bem amplo, bem completo, tá bom? E é comum, como a gente falou agora do DDD, por exemplo, já ter ali um padrão arquitetural junto com ele. No DDD, a gente tem as camadas, né? De aplicação, de domínio, de infraestrutura, né? Então, já tem ali uma pinha de arquitetura de como que a coisa toda vai funcionar. Então, assim, em geral, as abordagens arquiteturais trazem sim ali um padrão de arquitetura, mais ou menos, já pronto. No caso do SOA, por exemplo, que também é uma abordagem arquitetural, né? Quem que é o protagonista? É o serviço. Então, tudo gira em torno do serviço. Você constrói aplicações pra atender um serviço, né? Pra contemplar o que o serviço faz. Então, é pensado num serviço pra resolver um problema. E a interface, ela meramente serve ali pra fazer interação com o serviço. E, de novo, a gente tem ali já uma divisão de camadas. Tem a camada de serviço e a camada de front-end. E aí, a gente tem microservices, que é uma outra abordagem arquitetural, né? E ela já tem um pensamento diferente. O protagonista na orientação a microserviços são os microserviços, mas os microserviços, eles são pra atender o front-end, pra atender um negócio. É diferente do SOA, né? Que o serviço é o protagonista no sentido de ele resolve tudo. No caso do microserviço, né? Práticas como BFF, por exemplo, que é projetar, por exemplo, uma aplicação de forma que o back-end atende o front-end, é mais aderente, tá bom? Por quê? Porque o pensamento da abordagem de orientação ao microserviço é feita pra isso. Ela é feita pra dar essa flexibilidade toda pra aplicação em relação a não ter um back-end monolítico, né? É pra ser um back-end totalmente segmentado, totalmente dividido em pequenas partes, né? E no caso do microserviço, se você precisar de dois, três, quatro microserviços pra fazer a mesma coisa, no caso do microserviço, desde que tenha um propósito, não é problema, né? De repente você precisa ali de um microserviço pra fazer lançamento em conta corrente, que precisa ser totalmente consistente porque, sei lá, tá numa rede interna. Então esse lançamento na conta corrente tem que acontecer online na hora que o operador fez. Ah, sei lá, eu usei ali uma tecnologia boa pra transnacional. E, pô, quando tá na internet ali pelo mobile, não tem problema de acontecer um pouquinho depois, mas o que me importa, na verdade, é a escalabilidade. O serviço tá disponível pra hora que o cliente fizer, mesmo que tenha um delayzinho ali pra debitar da conta. Então você usa uma outra tecnologia, coloca em outra infraestrutura, né? Mais elástica. Então isso é comum no mundo de microserviço, o que não é no mundo do solo, né? Então a gente tem essa variação aí entre abordagens arquiteturais. E aí no caso do MDA, né, que é aí a minha abordagem favorita, quem é o protagonista? O protagonista é o problema, né? A aplicação ela é feita, orientada a micro componentes que resolvem um problema, seja ele funcional ou não funcional. Então é levantado primeiro um problema, é avaliado esse problema, e os micro componentes são desenhados pra resolver aquele problema. Seja ali micro front-ends, microbatchs, microservices, APIs, micro databases, enfim. É uma abordagem bem legal, ela é bem ampla, bem completa, e ela tem como um holofote ali, como protagonista, o problema, né? É por isso que eu gosto tanto do MDA, né? Que ele efetivamente direciona todos os esforços pra dar a melhor solução pra um problema. Então, deu pra perceber? A gente tem abordagem arquitetural, que é um negócio bem amplo, né? Em cima de uma abordagem arquitetural, a gente tem os padrões de arquitetura, né? Pra suportar, padronizar, pra deixar tudo bem organizado, né? E em cima dos padrões de arquitetura, a gente pode aplicar padrões de projeto pra resolver problemas específicos. Então, esse é o casamento de padrões, tá? Esse é o alinhamento de padrões de projeto e padrões de arquitetura e abordagens arquiteturais. Respondendo aí pra nossa querida Isadora Baruch. Bacana, bacana! Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece aquele likezão maroto pra dar uma força pro nosso canal e de se inscrever com o sininho ativado se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho